Olá viajantes, meu nome é Rogério, eu sou Ana Paula, nós somos um casal que ama viajar, decidimos fazer disso o nosso estilo de vida. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o World by Two. World by Two significa o mundo por dois, somos nós viajando o mundo com duas perspectivas diferentes dos lugares que a gente vai conhecer. Nessa temporada 2019, o plano é visitar cerca de 10 países europeus, com foco na cultura, história, gastronomia e natureza. Nosso intuito é transmitir experiências e fazer com que você queira viajar conosco. Então, a partir de fevereiro, acompanhe nossas redes sociais, onde teremos vídeos, matérias, dicas sobre cada local visitado. Vem viajar com a gente! Legenda Adriana Zanotto